A CIDADE NO BRASIL 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 Isaías agora com espaço a ganhar o ressalto Rui Costa e a bola a bater em Humberto insiste o Leipzig a Abel Xavier solto o João Pinto na direita a não dominado entre os dois quatro linhas João Pinto, Schwarz Gizehes, corta de Guttardo E também a dizer ali a Schwarz para soltar a bola mais depressa De facto o Benfica quer permitir ali uma grande aglomeração de jogadores na zona central Permite a colocação da defensiva do Marítimo Benfica a sair de novo para o ataque João Pinto com o apoio do Paneira Ainda João Pinto Mal o passo de João Pinto Descansível ao Xavier E de novo João Pinto E corte ali decisivo de Paulo Madeira E o lançamento para o Marítimo Esta é a Paulo Madeira Admir O lançamento a pertencer agora a Alvin Fica Alder De novo a surgir como defesa central O que várias vezes tem sido utilizado como trinco nesta equipa que significa César Breto A marcação é de Guttardo A perder já há muito tempo César Breto Os Schwarz a cortar pelo braço Este é Edmir Heitor Melhor Melhor Isaias Benfica a poder sair já para o ataque César Breto Veloso Rui Costa Primeiro para o Madeira João Luís a completar Vítor Canera Vítor Canera A jogar com César Breto Veloso está a ganhar João Pinto na direita O corte é Edomberto A venir Bem ali sobre a Gó Xavier Veritimizados do braço para o ataque A entrada de Edmilson A cortar a Gó Xavier A Rui Costa Isaías Ainda Isaías Bem na direita Está João Pinto Ainda conseguiu segurar Panera com espaço Isaías O remate E a bola a subir muito Jogada bem estruturada pelo ataque do Benfica Isaías ali solto na grande área No entanto o remate Para levar a bola a subir muito E agora há-se uma boa oportunidade para o Benfica Aqui está Isaías À meia volta A rematar sem perigo para avisar E Edinho o treinador do Marítimo Vantou-se a levar a do Benfica Para dar instruções aos seus jogadores Primeiramente para que Admir se adiante um pouco Adinho no entanto Não se coibiu de apresentar aqui Cinco defesas Muito embora Heitor Que tem agora a bola No lado direito E Gustavo No lado esquerdo Tenham grandes liberdades Para subir Sempre que o Marítimo Tenha posse de bola Estão no entanto a jogar Três centrais João Luís Como livro Paulo Madeira E Gutardo Homens a marcarem Os avançados do Benfica E sobretudo César Reito e João Pinto Humberto E Cristinar Como trinco do Marítimo Depois Numa zona mais adiantada Do meio campo Vago Mais pela direita Edmir No centro do terreno E Helder a marcar Jorge Andrade Stefan Svars É desta feita O trinco do Benfica O elemento do Benfica Mais recuado Na direita a jogar Vítor Baneira Mais pela esquerda Rui Costa E depois quase que uma linha De três avançados Com João Pinto Na direita César Brito Mesmo em cunha Da defensiva Madeirense E Isaías Pelo flanco esquerdo São lançadas portanto As primórias Prodisposições Os técnicos Aqui no Levado Do estádio Da Luz Estamos com dez minutos E ainda A manter-se 0-0 Humberto Ali a ganhar Banças Doutor Baneira E o fora de jogo Do Jorge Andrade A dar a lei da vantagem António Rola A dar a indicação Disse mesmo Ao seu auxiliar Se bem que no fora de jogo Não se deva conceder Essa lei da vantagem Segundo as diretrizes da FIFA Admir Ó Madeira Repare-se como já está bem adiantado No terreno Gustavo lá no fronte esquerdo A perder A falta de Palmadeira É um dos perigos Deste esquema Realizado pelo Marítimo O adiantamento Dos dois laterais E depois Sempre que o Marítimo Perde a posse de bola Sujeita-se Contra-ataques Este travado em falta Ali por Palmadeira Portanto O João Pinto Já saía Com bastante perigo No zero Passo sem nexo Jorge Andrade Edmilson Heitor A ganhar Vem ali o Jair Mal Passo do tarde Calmamente Calmamente Heitor Porteiro de Veloso E o lançamento Para o Marítimo Lula ainda Muito desgarrado Parte a parte Vitonídeis Aos seus jogadores Para apertarem Para não darem Margem de manobra Aos jogadores do Marítimo Estava agora a sair Veloso Tablinha com Isaías O lançamento A potenciar ao Marítimo Levado Edmilson Gustavo Lá está ele A descer pelo seu flanco O Marítimo Sempre que tem a posse de bola Consegue logo Colocar quatro homens Na frente de ataque Aqui está Edmilson Já na área Com perigo Edmilson O remate Para a grande defesa De Neymar Grande defesa De Neymar A evitar Aquilo que parecia Ser certo O gol do Marítimo Uma grande jogada Do ataque madeirense E Neymar A negar Autenticamente O golo A equipa Aqui está O passo De Edmilson Ali para Edmilson No remate De primeira E a grande defesa De Neymar A evitar Um golo Quase certo Conta Pé de canto Primeiro da partida Heitor Corte De Bel Xavier Insistência Ainda Tevado E a bola A chegar Agora A TNN Para já Com uma intervenção De grande Gol Do guarda-goltos Do Benfica A negar Autenticamente O golo Ao Marítimo E o Zé E o Zé A não chegar Um primeiro aviso Muito sério Para a defensiva Do Benfica Este ataque Finalizado Por Edmilson O Zé Os Vardos O Zé O Zé O Zé está a Palmadeira e o centro sem perigo nenhum para avisar o pontapé do Aliza. César Brito a perder para João Luís. E onde está Jorge András? E a jogar com o braço ali, Heitor, António Raulá assinalado, o árbitro de Santarém. O técnico Edinho manter-se de pé nestes minutos iniciais da partida. 15 minutos, 0-0, aí está João Pinto, o centro, ninguém. Ao primeiro posto estava César Brito e no segundo apenas surgiu de tarde que pelo simples ou não atirou a bola para fora e é o pontapé de canto do Araguém Sítio. Esparce para apontar. Alex Várce, muito largo, 1-0. Jorge András também ali a ajudar os seus companheiros. Choque ali entre César Brito e Jorge András, o pontapé de canto, agora do lado contrário. E de novo o Stefan Schwarz. Deslocar-se de um flanco para o outro para apontar este segundo pontapé de canto consecutivo para o Benfica. Mozart e Abel Xavier bem na área. Bizarro falhar e depois assegurar após o capseamento de Isaías. Alguma hesitação de Bizarro. Dante Isaías já com ângulo dificílimo e o marítimo a sair de novo para o ataque do Gustavo. João Pinto. Vítor Paneira. Rui Costa, Schwarz. Este é o Lose. Pivô da passagem entre a zona defensiva e a zona de ataque do Benfica. Gustavo. Este é o Humberto. O Lose era cortar. Ganha muito ante o Vado. Com espaço aqui na direita está Heitor. Admir. Faz-o ali o Jorge Andrade. Primeiro menos. Uma vez mais mesmo a ser ali bastante apertado pelo ataque do Marítimo. Marítimo, quando se tem a bola, coloca com uma facilidade incrível. Quatro jogadores na frente do ataque. João Pinto já na área contrária. Gustavo. Atirado. A falta de João Pinto. Consideram como o Rolando e não apareceu. E se tudo estava, terá tropeçado mais do que tivesse existido alguma ação faltosa de João Pinto. Está no Rolando, no entanto, assim no lado. O Benfica, de novo no ataque. João Pinto. O lançamento. Tudo ainda bastante lento na forma como o Benfica se tenta aproximar da área do Marítimo. Paneira. Paneira. Abel Xavier. Para o centro. Isaías. Ao lado. Isaías que se desloca para a zona central, sempre porque Benfica ataca. Fugiu agora ali a cabecear. No entanto, ainda sem acertar na baliza. Paulo Madeira. Paulo Madeira. E ele quem marca mais de perto, João Pinto. Guttardo vai vigiando o César Brito. Aí está Paulo Madeira. Gustavo. Aí está o Marítimo a desleburar-se. Edmilson. Vado. Admir. Cinco homens já no ataque fora de jogo. Estava Jorge Ambrase. Considera aqui o alquilar de António Rola. Acham-me também algumas dúvidas este lance. Certo é que talvez Jorge Andrade, desconfiando disso, terá deixado a bola passar para Heitor. O João Pinto. Esfarce. Estão nem a dizer aos seus jogadores para jogarem com mais velocidade. Recoste a Isaías. Recoste. Pode ser o golo. A bola passar ao lado. O remato da Rui Costa. Já bem dentro da área. Ali ainda. Um pouco apertado. Por um defenso do Marítimo. Aqui está a repetição. A tabelinha ali com Isaías. É Heitor. E também Humberto. A tentar evitar o pior. E Heitor a ficar lusinado. A receber agora a assistência. No Real Vaz. No Real Vaz. No Real Vaz. Dizendo que será a melhor a Heitor. Dizendo que será a melhor a Heitor a deslocar-se para fora do Real Vaz. Para ser recuperado. O primeiro sinal de grande perigo por parte do ataque do Benfica. Esta tabelinha entre Rui Costa e Isaías. Rui Costa está a falhar por muito pouco. Deve, no entanto, salientar-se à ação ali. Quer de Inverto, quer de Heitor. O lançamento pertence agora ao Benfica. Veloso. Vítor Paneira. Marcação de João Pinto pelo fronte-direito. Rui Costa. Tentava a tabelinha com o Vítor Paneira. Marítimo foi de para o ataque. Mozer. César Verete. Sempre a marcação ali em cima de Guttardo. Em falta, considera agora António Dólar. César. A pedir aqui no fundo esquerdo a bola há muitos. Está João Pinto. Agora a jogar. O remate. Bola ao lado. Bola ao lado. A tentativa dos jogadores do Benfica de explorar também o remate de fora da área. A face da boa colocação da ofensiva do Marítimo nestes primeiros minutos. Aliás, durante o aquecimento, Isaías e São Pinto foram os homens que tentaram mais o remate de longe. Os jogadores foram os jogadores que mais aqueceram nesse capítulo. Veloso. Autêntico balão. Mozer. Zéias. Rui Costa. A bola ali a sair pela linha lateral e a pertencer ao Marítimo. O lançamento agora para o Benfica. Estamos com 24 minutos. Só o facto de ser um grande espetáculo este. Nestes primeiros minutos. Benfica e Marítimo a desperdiçarem cada qual uma grande oportunidade. Se bem que o Marítimo tenha tido pela frente uma grande defesa do guarda-rede do Nero naquele remate de Edmilson. Isto é Heitor. E a falta de Andmir. Abel Xavier a iniciar mais um ataque do Benfica. O João Pinto. Veloso agora com espaço no seu plano. Isaías. Isaías vai poder centrar. Humberto a deportar de qualquer maneira. Mais um pontapé de canto. O facto poderia ser bastante perigoso para a baliza do Marítimo este centro. Diz a Ias. Humberto. A não ter cerimónias. E a ceder mais um pontapé de canto. Para o Schwarz. Isto é Tony. O técnico da equipa do Benfica. Novo canto. Foi o Guttardo. De facto o último a tocar na bola. E uma das mais. Tal como há pouco Schwarz. A deslocar-se para o outro flanco. Para apontar. Este pontapé de canto. Alá vai Schwarz. Alá vai Schwarz. O que não tem mais tempo a sair depois de apontar o pitapé de canto. Heitor. Humberto. A desmarcação do Gustavo pelo lado esquerdo. Já estão quatro jogadores do Marítimo na frente do ataque. Gustavo. A passar o centro do Gustavo. A passar o centro do Gustavo. Veloso. E o atraso do planco. Este é o Paraneno. Mais uma situação bastante perigosa. E Tony. A levantar-se do banco revelando alguma apreensão. César Brito. O centro de César Brito. Isaías. Porto de Palmadeira. A existência é de Vítor Paneira. Schwarz. E o remato. Muito por cima. E também muito ao lado. Não achou de ser curiosa esta estratégia do Marítimo. Quase que muitas vezes a adormecer o encontro e aliar a equipa do Benfica. Mas sempre que tem a posse da bola coloca quatro ou cinco homens na frente. E cria grandes problemas à defensiva do Benfica. Sempre que se aproxima da baliza do Neno. A jogada é de grande perigo. E uma vez mais há pouco o Gustavo vai ter ali um centro extremamente perigoso. Moisés. Vítor Paneira. A falta de Inver. João Pinto. Vem agora com Vítor Paneira. E a ganha no pontapé de canto. A bala não sair. No entanto ainda a conseguir. Ali João Luís. Ainda com Vítor Paneira. E a falta agora de João Luís. É quase que uma espécie de pontapé de canto. Bem junto à linha lateral. No lado direito do ataque da equipa do Benfica. Vítor Paneira. Vítor Paneira. O Neno a jogar ali com o Schwarz. Beleza. Rui Costa. Schwarz. Isaías. Rui Costa. O corte de Palmadeira. A João Pinto. A desmarcar-se já João Pinto. Ali a não passar por Palmadeira. E a falta agora de defesa do Marítimo. Um pouco satisfeito de Palmadeira. Mas de facto a falta existir o medo. Mais um livre. Agora já bem mais perto da área. E bem mais perigoso. Abel Xavier. O corte. De Guttardo. Em existência do Benfica. João Luís. Ali a atrapalhar-se. João Luís com César Ruiz. E o pontapé secante. De facto agora. Um preciosismo de João Luís. Poderia ter tirado a bola bem mais cedo. Daquela zona perigosa. Atrapalhar-se com César Ruiz. A ceder mais um pontapé secante. Abel Xavier. Rui Costa. Jorge Andrade. Também auxiliar os seus companheiros. Falta a dizer. Nesta altura também em direto para o Jornal de Sábado. O canal 1 da RTP. No Estádio da Luz. A jogar em Benfica e Marítimo. Estamos com 30 minutos. 0-0. Um resultado que acaba por ajustar perfeitamente. Aquilo que... Há aquilo que se passou. Svaro-se. Svaro-se. César Brito. Isaías agora com espaço. O remate. Muito por cima. Vinha três jogadores ali bem colocados em frente à baliza. Não utilizar Isaías optar pelo remate. E este não acertar. A bola não acertar na baliza. Aqui está a repetição. De facto, o Svaro estava numa situação irregular. Nem fora de jogo. Isaías não. O árbitro a entender que não estava em situação ilegal. E o ataque do Benfica ia deixar de seguir. Agora sim em direto para o Jornal de Sábado. O canal 1 da RTP. Estamos com 31 minutos da primeira parte aqui no Estádio da Luz. Entre Benfica e Marítimo ainda. Um resultado de 0-0. Um resultado que acaba por se ajustar àquilo que se tem passado durante estes minutos iniciais. Benfica agora no ataque. César Brito. Alto do golo. João Filho. O gol de Benfica. É 1-0. Primeira jogada do Benfica em que interveio João Filho. E está o golo do Benfica. 31 minutos. Benfica a colocar-se em vantagem no Estádio da Luz. A vencer o Marítimo por 1-0. Uma jogada que surge depois de uma fase em que a equipa do Marítimo esteve bastante bem. Desdebrasse-se muito bem também para o contra-ataque e criar alguns lances de brito. O mesmo aconteceu com o Benfica. Teve uma grande oportunidade. O Marítimo também já o tinha conseguido. E agora, finalmente, após uma jogada entre João Pinto e César Brito. João Pinto inaugurar o marcador. Benfica aqui a vencer por 1-0. Tem sido a equipe que mais do mínimo tem tido de jogo a vencer com naturalidade aqui no Estádio da Luz. Um resultado que se afigura também correto àquilo que se tem passado e que, naturalmente, vai agora obrigar ainda mais o Marítimo a alterar a sua estratégia, a responder ainda de forma mais aberta àquilo que o Benfica tinha vindo a exibir durante estes primeiros 32 minutos. João Luís e o Vizarro ficaram um pouco tocados com este lance, mas parecem já recuperados. Vizarro ainda a evitar o remate de César Brito. Depois, com a baliza completamente deserta, a João Pinto colar a não perdoar e a fazer o primeiro gol da partida. E assim, de facto, um aspecto curioso era a forma como Paulo Madeira tinha anulado e bem a ação de João Pinto. Ele que tem sido um jogador fundamental no ataque benfiquista. Mas agora nada se pôde fazer para evitar esta jogada rápida do ataque benfiquista. E o Benfica assim a vencer por 1-0 no Estádio da Luz. O Marítimo. Schwarz. João Pinto. Vítor Paneira. Muito largo passe para Bel Xavier. E o pontapé do Aliza. Humberto. 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 Cortar-se bem Humberto. A João Pinto e a Vítor Paneira. Guttardo. Guttardo. Toninho a dizer aos seus jogadores para apertarem, para não deixarem o Marítimo jogar. Marítimo a ter que atrasar a bola para o seu guarda-redes Vizarro. Ademir. E aqui está a tentativa de pressinho por parte dos jogadores do meio-campo do Benfica. A falta agora foi do Rui Costa. Marítimo a ter que atrasar a bola para o seu guarda-redes Vizarro. Rui Costa. César Brito. João Pinto. Isaías. Isaías. E agora ali a cortar, na hora decisiva, João Luís. Mais uma jogada bastante perigosa após um passo de João Pinto. Tony, dando instruções aos seus jogadores. Como não tenho de deixar de fazer nos últimos minutos. Sempre para o Benfica pressionar logo à saída da grande área do Marítimo. João Luís agora a receber a assistência da sua equipa médica. António Rola. Não permitir que a situação se prolongue por muito tempo. De novo o lançamento para o Marítimo. Rui Costa. Rui Costa. Rui Costa. Corta-de-feira de João Luís. Edmilson. Tentava a felicitar a Demir. Este nem sequer arrancou. Mozart, à vontade. E agora a demorar uma eternidade Mozart para tirar a bola daquela zona. Mal o passo de Veloz. Alguém desagrado já a fazer-se sentir nas bancadas, Carlos Albuquerque. Sim, sim. Alguém desagrado agora para este passo um tanto quanto infeliz de Veloz. Paulo Madeira. Ali pressionado agora por Kelder. Bizarro. A equipa do Marítimo a passar muitas vezes a bola que o Pé ao seu guarda-se. Amir e o fora de jogo de Gustavo. Benfica já na resposta. Vítor Paneira. Mozart. Veloso. Completamente solto na direita está João Pinto. Tentar o passo para Vítor Paneira. Marítimo na ofensiva. Heitor. E o corte em falta de Veloz. Entrada de Pé em risco. E pedir desculpas imediato por isso. Vado. Jorge Andrade. Melhor Abel Xavier. Taneira. João Pinto. Lançar o César Brito. João Pinto. Bem de João Pinto. Completamente solto. Isaías. A chegar agora ali Heitor. De facto inutável a visão de João Pinto. É quase que de outra dimensão o futebol nos pés de João Pinto. Aí está ele na futebola. E isso é Jair Brito. Tem fora de jogo. Ademir. Parto de Hélder. Mozer. Veloso. Bem agora Isaias com o Rui Costa. Solto está João Pinto. Aí está ele com a bola. Alá vai Gustavo. Paneira surgindo no flanque direito. César Brito. Tem João Pinto. Aí está. Lutava o passo para Paneira. E a falta agora do número 7 do Enquim Ficha. Sempre aqui o Benfica imprime mais velocidade nas suas trocas de bola. Cria situações de perigo. Jogadas de belo efeito. Mas dica-se que durante grande parte deste primeiro tempo o Marítimo tem quase que adormecido a formação do Benfica. Vávio. E aí está o Benfica a sair para o contra-ataque. Vítor Paneira. João Pinto. A cobertura é de Paulo Madeira. Ainda João Pinto. E aí está o Benfica a passar e a ganhar um contra-ataque de pente. O corte foi de Humberto. Esvarso para Vítor Paneira. Camponeira curta. Aí está o centro de Paneira. Rui Costa na insistência. Bem agora para Paneira. Solta na direita. De novo ainda Paneira. João Pinto está ali no centro. E o Pato Pesca. O facto a não ter a melhor direção no centro do Vítor Paneira. precisavam vários jogadores do Benfica em boa posição dentro da área. mais um contra-ataque do Vítor Paneira. Mais um contra-ataque de pente para o Stefan Schwarz. corte ali de Bizarro. E o Humberto finalmente a pôr um pouco de ordem ali na defensiva do Marítimo. Helder. César Brito. César Brito. forte e bem colocado. É mesmo na zona frontal a baliza do Marítimo. um jogador a estudar. Cinco homens do Marítimo a formar a barreira. Estamos com 42 minutos nesta primeira parte. Também lá está Isaías. No entanto que poderá ser o Stefan Schwarz. Isto é o remato de Schwarz. A bola a bater ainda num jogador do Marítimo. E é mais um contra-pé de canto. Um remato bastante forte do Schwarz. Muito canto. Isto é Schwarz. E a bola a sair diretamente contra o pé de baliza. E fica a vencer por um zero marítimo aqui no Estádio da Luz. Partida da quinta jornada do Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Palmadeira ali no parque. Caldebre. E João Pinto. E Gustavo. Ainda Gustavo. A pressão é de João Pinto. Também do Leicosta. É conseguir o passe para Paulo Madeira, Gustavo. Admir. Gustavo. Edmilson. E admira não chegar. Muito lento. Edmilson. E admira na forma como se movimenta ali na zona cultural do terreno. Vago. Edmilson. A passar ali sobre Abel Xavier. Muito rápido Edmilson. E a ganhar um canto. E o Abel Xavier o último a tocar na bola. Valdo para apontar este canto. Balamento de chegada à beleza. Quarto de Abel Xavier. Novo canto. Estou nem muito preocupado nestas ocasiões. Quase toda a equipa do Benfica na sua área. A exceção é a João Pinto. Alvei a bola e o terceiro canto consecutivo. E desta feita Vítor Paneira. Também vai uma bocadinha ali na proteção do subventos Nacional de Desagrado. Terceiro canto para o marítimo consecutivo. Neno ali a sair. Bola ali ainda em situação de perigo. Heitor, quando se preparava para o marítimo do Benfica no contra-ataque de quatro homens para um defesa. César, César Brito, Helder, completamente só pode ser o segundo golo. Aí está Paneira e a bola a subir no Diário. Incrível a perdida do Benfica. Chegada pura do contra-ataque. Quatro homens do Benfica contra apenas um defesa. Saliente-se a descida excelente de Helder que ali na grande área teve um toque soberbo para Paneira. Aqui está a iludir completamente o Tardo. E depois Paneira com o Benito a fazer um chapéu a avisar a bola. No entanto, a subir demasiado e a passar por cima da barra. Grande oportunidade para o Benfica. Quando chegamos ao fim dos primeiros 45 minutos. E aqui para o Benfica venço por um zero. Tardo Alquerque. Só umas palavras aqui com o Edinho. Está satisfeito com o comportamento da sua equipa aqui nos primeiros 45 minutos. Não, eu acho que me pôo aqui até. Seria neste jogo, vamos ver se o segundo tempo melhora. Palavras breves de Edinho. Edmiro muito sozinho ali na frente do ataque. É, nós estamos numa postura, mas ainda estamos errando o passo na hora de sair para o contra-ataque. Isso está dificultando bastante as nossas finalizações. Mas se nós corrigirmos isso no segundo tempo, e na hora que a gente roubar a bola, a gente adiantar logo para o jogador mais da frente, nós poderemos criar mais oportunidade de gol. Obrigado, duas palavras de Admir. Vou tentar ainda chegar a alguém do Benfica. João Pinto, João Pinto. Agora não, diz João Pinto. Tony vai conversando com o Monser. E penso que para já não é possível fazer mais por 10. Muito bem. Portanto, estamos no intervalo. O Benfica vai vencendo por um zero. Não deixa de ser curioso um aspecto que eu deixo usar aqui. Como importante nesta primeira parte, é que o facto da equipa do Benfica, apesar de ter um posicionamento mais atacante, foi através do contra-ataque que criou as suas grandes oportunidades de golo, como aconteceu ainda há escassos segundos, antes do intervalo desta partida entre Benfica e Marítimo. Aqui, alguns dados estatísticos desta primeira parte. faltas cometidas mais por parte da equipa madeirense. Também mais livres a beneficiar a equipa do Benfica, assim como cantos e rematos. E ainda maior tempo de posse de bola para a equipa do Benfica, que vence por um zero, justamente, muito embora o Marítimo sempre se aproximou da baliza tenente, que tivesse feito com bastante brinco. Vamos, então, fazer aqui uma pausa no nosso comentário. e vamos voltar daqui a alguns minutos para esta segunda parte deste Benfica 1 Marítimo 7. Até já. No Estádio da Luz, ainda apenas a equipa de arbitragem regressou ao relevado. António Rol e os seus auxiliares. Ainda há alguns instantes, até que reconhece esta partida, que o Benfica vence por uma bola a zero. de registar que alguns elementos do Marítimo têm feito exercícios de aquecimento. Não parece-se, no entanto, que nenhum esteja a fazer, já no sentido de poder entrar na equipa orientada por Edinho, que, naturalmente, não estará muito satisfeito com aquilo que se passa em termos de resultado. Aqui, no Estádio do Marítimo, perde por 1-0. Benfica que desperdiçou uma soberana oportunidade para aumentar a vantagem, mesmo segundo os antes do intervalo, o Benfica que, apesar de ter aqui uma estratégia bem mais atacante, refira-se que tem sido, sobretudo, através de lança de contra-ataque, que tem construído os principais lances de golo que um deles a conseguir mesmo marcá-lo e outro a desperdiçar. Não deixa de ser um aspecto e uma receta curiosa desta equipa do Benfica e que poderá ser extremamente importante no jogo da próxima quarta-feira em Katowicz, na Polónia, para a taça de vencedores das taças. Quanto ao Marítimo, apesar de ter aqui 5 defesas, claramente, aliás, o técnico que Adinho não o escondeu, mesmo antes de começar esta partida, queria ter bastantes cautelas aqui no relvado do Estádio da Luz, tem sempre que dispõe a posse de bola, criado algumas situações bastante perigosas e como mesmo o Aneno recorte-se na primeira parte fazer uma grande defesa para evitar aquilo que parecia que o acerto houve após o remato de Edmilson. Agora sim, a já regressarem os elementos das duas equipas, o Benfica já completo no relvado do Estádio da Luz e penso que, Carlos Alquerque, não há nenhuma alteração na formação de Tony. Exato. Algumas dúvidas. Até há alguns instantes, uma vez que o William e o Rui Águas tinham oído conversar com a equipa técnica lá dentro aos balneários, mas tanto Rui Águas como o William acabaram por regressar e estão sentados no banco de suplentes, portanto, não há alterações em nenhuma das equipas. Exatamente. O Marítimo também a regressar o mesmo 11, Adinho a apostar, portanto, para já, nos mesmos jogadores e tudo a postos para o recomeço. O Marítimo que vai tentar também na próxima terça-feira decidir a sua continuidade na Taça UEFA onde terá então de ter uma estratégia bem mais atacante, certamente que tanto Tony como Adinho se pudessem ter escolhido, não seria esta a partida que desejariam em vésperas de uma quarta-feira europeia. No entanto, os calendários são o mesmo fim e aqui estão a afrontar-se dois europeus do futebol português e o Benfica a vencer para já por uma bola a zero quando o Marítimo tenta o ataque já nesta segunda parte as duas equipas a manterem, portanto, os mesmos 11 que iniciaram esta partida. Mão zero Neno vai ter que jogar com o pé Ezinho Ezinho que só agora é que virou só fora do jogo de Jorge Andrade à vontade de estafa ali na zona do meio-campo Humberto Schwarz Trinco do Benfica com os mesmos jogadores também os mesmos técnicos a manterem praticamente os mesmos esquemas estáticos Vaso ali a ser exalta Aqui está César Brito ali a tocar no pé de base João Pinto Vítor Paneira Valderto João Pinto sempre por perto Palmadeira na marcação avançada do Benfica ainda João Pinto vem ali sobre Humberto e o passo para César Brito bizarro a chegar ainda a segunda a recuperar É de facto o grande dinamizador do ataque do Benfica a João Pinto que era concluir que era construir lances para os seus companheiros Dá vontade de perguntar o que seria nesta altura a equipa do Benfica que tem revelado tantos problemas na finalização sem o talento destes como é João Pinto É de facto um elemento cada vez mais importante e talvez mesmo fundamental na estratégia da equipa do Benfica agora há pouco com um passo soberbo ali a desmarcar César Brito Marítimo no ataque Edmilson e a falta de Abel Xavier Toca de Abel Xavier e Edmilson Aqui está a repetição Abel Xavier a não chegar à bola e depois ali a tocar no pé Edmilson Um livre também bastante perigoso para a área do Benfica Vazzo e Heitor 4 jogadores do Marítimo exercício de aquecimento Vazzo Neno ali a tocar Benfica de novo para o contra-ataque 3 jogadores contra 2 e agora vai ser cartão amarelo a acontecer não há outra alternativa cartão amarelo para Gustavo era uma jogada extremamente perigosa do ataque do Benfica estava já 3 jogadores do Benfica em posição apenas com um defesa Gustavo vinha mais o trás a conseguir travar à margem das leis João Pinto ali na zona do meio campo e o árbitro claro a exibir o cartão amarelo do Gustavo é a primeira vez que António Rola recorre a este tipo de demonstração Schwarz Veloso solto agora no seu flanco na esquerda Admir agora na cobertura perder tempo Veloso Zias João Luís a cortar Mozart Paneira completamente solto no flanco direito ainda Paneira já dentro da área Isaías o remate para a grande defesa de Bizarra em distância ainda de Vítor Paneira e agora a tirar dali Gutardo e o remate de recosta ao lado grande oportunidade para o Benfica e Bizarra saiu lesionado do lance aqui está a repetição já na sua parte final ali o corte de João Luís depois o remate com o pé esquerdo fortíssimo de Rui Costa a bola no entanto a passar ao lado numa altura em que Tony ordena quatro dos seus jogadores que façam exercícios de aquecimento apesar que fica apenas Silvino no bem Abel Silva William Ailton e Rui Águas são as opções de Tonis para lá de Silvino claro para poder ainda jogar aqui no estádio da Luz frente ao Marítimo também também a equipa maritimista já há bastante tempo tinha os seus jogadores a fazer exercícios de aquecimento à exceção do guarda-redes Pucca e o Marítimo a sair para o ataque Edmilson Jorge Andrade agora em setor mais recuado Edmilson Os Vars a cortar e o lançamento a pertencer ao Benfica para Abel Xavier Meloso Jorge Andrade a ganhar o salto ali Isaías Rui Costa João Pinto Isaías o corte ali de João Luís a completar Guttard e a falta de Vítor Paneira está Vítor Paneira tem surgido também em muitos dos lances de ataque da equipa do Benfica esta noite Admir Valdon Admir Mozart no corte Svarce João Pinto Rui Costa no fronte esquerdo é ele quem vai receber ainda Rui Costa Svarce garra colocada à defensiva do Marítimo Mozart Paulo Madeira João Pinto e o quarto ali de João Luís e o sustentador Diabelo Xavier passo sem qualquer conta ele tentou talvez desmarcar Rui Costa mas Rui Costa não entendo e o passo também é sair demasiado comprido sim sim o atapé de baliza para o Marítimo o atapé de baliza para o Marítimo o atapé de baliza para o Marítimo voltar e o pontapé de canto alguma atrapalhação da defesa central do Benfica Mozart e a ter de ceder um pontapé de canto um centro bastante perigoso de Heitor é ele quem vai apontar o canto Meno e agora sim bastante seguro entre dois defesas dois seus companheiros e dois avançados do Marítimo a segurar Adel Xavier Rui Costa João Pinto já na desmarcação não está fora de jogo João Pinto a sair de uma situação legal já dentro da área João Pinto o centro para Cesar Brito a chegar a atrasar mais uma ocasião de perigo construída pelo ataque do Benfica continua a ser a velha pecha já feita já falava várias vezes por Tony a falta de concretização dos seus jogadores aqui está João Pinto centro e bastante atrasado Cesar Brito a não chegar de novo João Pinto Isaías bem o passo para Vitor Paneira completamente solto no flanco direito o centro Isaías ali a não chegar aliás era Cesar Brito volou-se esbar-se a ganhar mais velocidade a partida nesta segunda parte Rui Costa em Heitor na marcação Vitor Paneira completamente desmarcado mesmo aconteceu com Isaías através de um pinto mal agora recuperar no entanto Rui Costa a perder a bola a perder a bota aliás já não podia jogar Humberto no zero a travar máximo contra-ataque do Marítimo Rui Costa não pode jogar sem bola o Pacto percebe porque ele ainda não tinha calçado a bota de novo antes de dirigir umas palavras ao árbitro António Rola Marítimo no ataque Heitor Admiro com Hélder e Neno ali a segurar bem perante a ameaça do avançado Madeirense da equipa Madeirense pela Brasileira César Brito a pedir a bola no lado direito César Brito Rui Costa Vitor Paneira Rui Costa Abel Xavier a desmarcar-se Rui Costa com João Pinto Rui Costa remate ao lado mais uma oportunidade desperdiçada pelo ataque para o técnico do Benfica muitas e muitas oportunidades que a sua equipa cria e que não consegue concretizar apesar de estar a vencer por um zero um resultado que não encerra em si nada tranquilizador antes pelo contrário e Toninho naturalmente a sentir isso mesmo quando Benfica sai mais uma vez para o contra-ataque e vai ser novo cartão agora para Heitor a agarrar Rui Costa é a segunda vez que António Roule exibe o cartão amarelo um jogador do Marítimo antes por o Gustavo agora a Heitor jogueirava-se já a Rui Costa ali a ser agarrado por Heitor Vitor Paneira João Pinto fora de jogo agora sem dúvida claramente adiantada em relação à linha defensiva do Marítimo Gustavo a perder ali para Paneira João Pinto ainda João Pinto Mozer agora integrado de Tamanota a falta ali dos Osandras livre na zona intermediária favoreceu Benfica e está o pormenor de há pouco ele também a ser agarrado de Mozart por Jorge Andras Benfica de novo no ataque vai ver o Xavier não senta sem qualquer nex mais uma vez e prepara-se uma substituição no Marítimo ele serve e o prepara-se para ele Heitor Humberto Edmilson vai sair Gustavo no Marítimo Edmilson Edmilson e passar sobre Helder também sobre Vítor Paneira Edmilson agora a tocar a bola entre os seus jogadores Benfica a sair para o ataque mais uma vez corta-feira de Isaías lá vai João Pinto Oi Costa Paneira completamente só no lado direito a receber João Pinto a falhar numa zona central da grande área e a substituição no Marítimo a saída de Gustavo e a entrada de Eusébio Gustavo um jogador que esteve sem dúvida até pouco tempo antes do jogo técnico Edinho a trocar por outros jogadores pela linha no ponto esquerdo Eusébio tentativa de travar também mais Vítor Paneira que neste segundo tempo tem cair bastantes problemas à tensiva do Marítimo só que um esquema tático da equipa do Marítimo nada de importante se altera é uma troca por troca gostava colocar-se no lugar que vinha sendo desempenhado por aliás Eusébio no lugar que vinha sendo desempenhado por Gustavo que vinha sendo esparce Rui Costa vai pedir a bola a cibela César Brito da frente do Tardo a ganhar o canto César Brito estamos com 16 minutos nesta segunda parte Benfica a vencer por um zero Marítimo no Estádio da Luz canto para Rui Costa César Brito e a bola a passar ao lado Mozart também não esperava que a bola lhe chegasse aos pés a bater autenticamente na canela e com uma trajetória curiosíssima a passar ao lado aí está a repasse bola a bater ali nas pernas de Mozart e a passar ao lado da baliza de Vizar Rui Costa Benfica de novo no ataque Svarce corta ali de João Luís a insistência ainda de Stefano Svarce bem mais solto o Benfica nesta segunda parte a ter muito maior predominância de jogo muito maior domínio a criar muitos lances do trigo lançamento é para o Benfica Volve ainda Volve Rui Costa já está o passo para Vitória Panaera com Eusébio e o pontapé do Alívio Mal agora Eusébio Isaías a passar bem e a finalar fora de jogo o auxiliar de António Rola é João Pinto uma decisão bastante discutível já que o João Pinto não teria qualquer influência no desenrolar do lance marítimo no ataque Heitor Helder no corte a completar Mozart e Veloso e Veloso João Luís o Tardo Vado Mosef à vontade agora e Nen em si que passa com o espectador neste segundo tempo Eusébio e por frente Vítor Paneira e também Sérgio Arvoreto Paulo Madeira Humberto Admir e o Benfica a sair para o ataque João Pinto Rui Costa Rui Costa a perder Edmilson Humberto Admir em a desmarcação de Eusébio a demorar bastante e a perder salta no entanto ainda a pertencer a bola a Eusébio Abel Xavier a ganhar e a tirar do ali com Vítor Paneira Benfica a partir para as costas Rui Costa César Brito a não conseguir dominar Salve Madeira e Guijar Humberto João Luís Jorge András e não conseguir construir nenhum lance de perigo nesta segunda parte da equipa do Marítimo João Pinto lá está ele pelo flanco esquerdo o remato de João Pinto a bola ao lado João Pinto vai aparecer agora muitas vezes no fundo esquerdo do seu ataque permite que surja no fundo direito muito mais show o Vítor Paneira aqui o técnico Edinho José Ias corte João Luís a recuperar Svaz lá está João Pinto no fundo esquerdo ainda João Pinto ainda João Pinto Isaías bem atirar da frente Humberto Vítor Pinto Vítor Paneira bom espaço a desmarcação de Isaías mal agora a tentativa de tabulinha entre os dois jogadores que vai entrar às liais Ed Milson o centro de Ed Milson e Veloso ali na pequena área muita experiência em Veloso a não se atemorizar facilmente mesmo ali com uma tentativa de pressão de Admir Rui Costa Vítor Paneira César Brito de novo Vítor Paneira aqui está Rui Agos pronto para entrar na equipa do Benfica César Brito Vítor Paneira João Pinto a tabulinha e o Porto parou toda a linha de todos os momentos da defensiva do Marítimo pararam para colocar João Pinto em fora de jogo José Ferreira vai ser o César Brito vai ser o César Brito aqui está a repetição de facto adiantado do João Pinto antes do passo de Vítor Paneira e Tony dando as últimas instruções para Rui Agos também não vão de certo existir grandes alterações no esquema tático da equipa do Benfica vai acontecer mesmo que há pouco no Marítimo é quase troca por troca a sair o ponto de lança de raiz que o Benfica tinha na sua equipa e a entrar Rui Agos Rui Agos que tem surgido muito bem nesta equipa do Benfica e apontado golos muito importantes para a carreira da equipa apenas tem tido problemas de lesões várias que têm impedido de ser titular com mais regularidade lá vai César Brito muito mais rápido que o João Luís a perder no entanto a bola Gabriel Xavier José Rui Costa César Brito Svaro e o patapé de canto o João Luís o último a tocar nota-se no meio-canto do Marítimo uma pouca capacidade para recuperar ao contrário do que aconteceu na primeira parte sempre que a equipa agora vem para o ataque há grandes problemas para a maior parte do meio-canto incluindo o trigo Humberto de voltar à sua linha para travar as investidas atacantes do Benfica e aqui está a substituição ordenada por Tony a saída de César Brito e a entrada de Rui Águas estamos com 23 minutos nesta segunda parte muito aplaudido Rui Águas quando vamos ter mais um pontapé de canto para o Benfica que vence por um zero Marítimo Esparce Adelir a ganhar Humberto e o lançamento é para o Marítimo o Lui Águas colocasse também Cunha junto aos centrais do Marítimo e agora João Pinto a regressar ao flanco direito porque Isaías vai estando mais pelo flanco esquerdo ali está ele a subir a bola Rui Costa também mais pelo lado esquerdo para permitir as deslocações de Isaías para a zona central do terreno João Pinto mal agora o passo seria para Vítor Paneira a jogar com o braço Eusébio Esparce Veloso Rui Costa de novo Veloso João Pinto a correr todo o campo João Pinto e a falta a falta do do Taro mais um livre perto da área do Marítimo a descer Mozart insistência do Vítor Paneira teria o passe para Mozart em fora de jogo bizarro aquele jogo colocar rapidamente a bola em jogo o Marítimo não parece muito disposto a aceitar este votado como um estado neutral das coisas Vítor Paneira Rui Águas a falta de João Lês Izaías o remato de Izaías e a bola passar ao lado e a bola da bola não foi o Málaga o Málaga o Veloso o Málaga o Málaga o Jumel 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 o Torpaneira a jogar pro braço nitidamente e aproximado nos gols 75 minutos 28 nesta segunda parte o Benfica ainda a vencer por uma bola a zero o golo do João Pinto obtido aos 31 do primeiro tempo e o João Lês a de medo bem agora o lançamento do parejo Edmilson muito rápido está aí a bola a passar ali numa zona extremamente perigosa e foi Stefan Schwarz quem tirou centro perigosíssimo de Edmilson aqui está a repetição bola para a frente da baliza de Neno surgiu Lavado o primeiro no entanto Schwarz a ceder um pontapé de canto mas anular este ataque bem perigoso da equipa do Marítimo e agora Neno a secar a ceder mais um pontapé de canto é Valo Portugues ao Xavier Rui Costa Mozer mal agora a ganhar ainda e o Heitor Abel Xavier finalmente Abel Xavier a tirar João Pinto Rui Costa bem fica a sair bem Rui Costa o lançamento para Goiáguas também Vítor Paneira agora surge no flanco esquerdo Vítor Paneira ia não passar por um gol muito bem o trinto do Marítimo ali a aparecer a cobrir a descida de Heitor e cá está no flanco esquerdo uma vez mais completamente solto agora em fora do jogo Gustavo Eusébio e uma vez mais completamente solto aqui no flanco esquerdo o homem do Marítimo Ademir não viu e Tonia de Notar bastante apreensão aí junto ao banco dos suplentes da equipa do Benfica muita apreensão principalmente na marcação daqueles pontapés de campo a altura em que a Anís se levanta depois fica ali em pé dando instruções apelando à concentração da equipa do Benfica nestes períodos em que o Marítimo tenta agromocer no campo Bizarro a tirar Chevar-se parece finalmente ter descoberto o suplente do Paulo Sousa a equipa do Benfica com a utilização de Chevar-se como trinco aliás acontece na seleção sueca mais um remato que se avisa aí e a bola um de mais também a passar ao lado entramos já nos últimos 15 minutos de jogo Benfica a vencer por um zero aqui está Tony apelando a Stefan Chevaso para ter cuidado nas marcações ali na zona do meio campo sobretudo a Avenir ele no grande construtor de jogo por parte da equipa do Marítimo elevado e está Vaz Neon cabeça quando se aproximava perigosamente a Demir recosta Isaías a sair ali bem Guizarro recosta Chevaso com geloso Marítimo a aproveitar-se bem mais no ataque nestes últimos minutos só que hoje estão resultados que não interessa aperto por um zero vale o golo de João Pinto Adel Xavier também ele a atrasar para Neno Rui Águas Isaías a poder ganhar ainda Isaías a falta o golo não se sabe não e fica Aritimo para o ataque Rui Costa ali no corte e é de chamar mais um jogador já de um jogador que está em secreto Paulo Madeira muito bem esta noite a exibição de Paulo Madeira um jogador do Benfica prestava ao Marítimo e a petar-se como um dos melhores jogadores do Marítimo José Pedro para centrar no Marítimo mais um homem de ataque o Neno gostava Jorge Andrade profissional Rui Costa Isaías a poder arrancar como ele gosta a João Pinto lá vai João Pinto já na área a passar por Guttardo a cair mas no entanto que não houve nenhum motivo para a falta quem é que vai sair o Marítimo? João Luís vai sair o João Luís e entrar com o número 14 José Pedro a saída de um defesa e a entrada de um homem do meio campo mas com grandes capacidades ofensivas muito rápido José Pedro ele foi também muitas vezes utilizado ano passado como falso lateral direito pelo técnico Paulo Autórico Heitor a ficar agora com a braçadeira de capitão da equipa por parte do Marítimo e é mesmo tudo por tudo por parte de Edinho aqui quando o Benfica vence por 1-0 e estamos a 10 minutos do final da partida Vítor Paneira Rui Águas o remate não a simulação já toda a defensiva no Marítimo recolocada Vítor Paneira na insistência e a falta de Humberto e é Bel Xavier para este pontapel livre bola já há poucos metros da grande área muita gente ali na frente à beleza parte de Heitor Vítor Paneira e o Faradio Jorge Aguilher deslocado lá está José Pedro a jogar no fundo direito Rui Águas abrir bem para Vítor Paneira João Pinto João Pinto o seu rem para Vítor por deixar sair Rui Costa João Pinto Vítor e do ali à vontade vá sair para o ataque é Admir agora mais adiantado também o mesmo acontece com Heitor José Pedro a fechar pelo ponto direito Heitor está agora claramente a jogar no meio campo mas pelo ponto direito Rui Águas Rui Águas agora apenas com quatro defesas a equipa do Marítimo José Pedro mais pela direita o Tardo e Palmadeira no centro e o Zé pela esquerda ainda Palmadeira a não passar ali por Helder e Adel Xavier a tirar o toque forma durante mais alguns assiduos por parte dos abertos que bem fica pouco satisfeitos com a qualidade adicional da equipa José Pedro Mozart primeiro Helder Adel Xavier agora com muito espaço Vítor Paneira lançamento para Belo Xavier Toninho aconselha calma aos seus jogadores João Pinto Paneira devia ter jogado conjuntura por ir o toque para Belo Xavier Schwarz golfe o passo para Rui Águas marítimo para o ataque Admir Rui Costa e agora a lançar bem Isaías no meio está João Pinto remato de Isaías agora o clube sem dúvida de Isaías completamente só dentro da área estava João Pinto na frente apenas bizarro aqui está Palmadeira a fazer a cobertura repasse-se com os fios ali João Pinto perfeitamente enquadrado pelo Daliza seria fácil a obtenção do gol Isaías a denotar algum egoísmo a optar pelo remato sem perigo a bola passar ao lado Edmilson lançamento do Benfica só que o Val Xavier não toca na bola fizemos um pinto a devida a bola agora sim para Vitor Panera estamos a 6 minutos do final Rui Águas o tapé de baliza para o marítimo pouco mais de 5 minutos para se concluir este encontro aqui no Estádio da Luz Benfica ainda a vencer por 1-0 agora a suportar uma fase de mais assédio atacante por parte da equipa do Marítimo Rui Águas João Pinto Isaías o remato de Isaías uma vez mais ao lado confundaria muito pouco afinada Isaías e se deu o homem mais rematador mas ainda não acertou na baliza defendida por Bizarro a falta de Hélder sobre Jorge Andrade ho o benfica recuado o vou Zé Pedro complicar Veloz para a bolinha de Milfen o remate a bater em La Xavier não fica a poder sair por contra-ataque Isaías tem a demarcação do João Pinto agora a passar bem Isaías Roy Agos no meio está a recosta e a bola a passar por cima da barra o facto de agora a recosta com um remato mais um jeito a colocar a bola fora do alcance o Bizarro basta uma vez mais no entanto subir um pouco acima da barra aqui está ali o Bizarro já sem hipóteses chegar a bola a subir no entanto muito e agora é só mais uma boa ocasião para a equipa do Benfica novamente estou agora para o Marítimo são 3 minutos para se concluir este encontro o Benfica vence por um zero agora ninguém vai compreender este passo de Putar e o pontapé de Valência para o Benfica tudo bastante calmo por parte do grupo do Benfica pensam mais agora em garantir esta vantagem de um zero pensando no que aí certamente tudo aconteceu com o Spurillo quando venceu por um zero e o Spurillo aqui empatou e eu vou ao Xavier ali o Spurillo mais um quanto a Ketka mais um quanto agora para o Heitor ali ninguém a saltar a bola a passar ali por um molho de jogadores Vítor Paneira ninguém do Benfica apenas um berco agora já com Rui Costa lançamento para o Gósoviato João Pinto queria para a entrada diz aí ele deve estar a arrancar muito tarde José Pedro já a sair para mais um ataque do Marítimo Edmilson Rui Costa e José Pedro Rui Costa a ganhar mal agora Rui Costa Edmilson na falta no livro já com algum que eu vou recebido o forte remate que tem o Heitor ele que ajeita a bola ali ele que ajeita a tomar muito balanço ele que tem o Guantapé é fortíssimo o Heitor o remate a bola a passar ao lado a passar esta situação perigosa para o Benfica estamos mesmo em cima dos 90 minutos e agora ali alguma atrapalhação da defensiva benfiquista bastante nervosa neste último minuto Luzar Ruzar Helder e o Dossadier Soares Vítor Paneira João Pinto a demarcação de Vítor Paneira Humberto este teu cortar o Tony ali de braço aberto recomendando calma aos seus jogadores sim sim não tem feito não tem feito outra coisa mas aqui no momento portanto mesmo é garantir esta vantagem pensa o técnico do Benfica Abel Xavier passar ali sobre o Humberto do centro muito largo e para fora Tony Rola vai procedendo já a alguns descontos fácil as interrupções que existiram durante o encontro não foram muitas ligas Ruzar Rui Costa Vítor Paneira João Pinto pela frente está a Palmadeira Vítor Paneira Esparce Benfica agora mais a trocar a bola entre os seus jogadores Vítor Paneira Rui está aí a final muito agora finalmente Isaías a conseguir acertar a fazer um 2-0 mesmo já para lá dos 90 minutos quando o Tardo dirige e admito também ao resultado linha para protestar alguma falta que eu sinceramente não descortinei pareceu-me uma jogada perfeitamente legal e bem concluída por Isaías finalmente depois de tanto rematar conseguiu aquilo que procurava o golo e a tranquilidade absoluta para o Benfica nestes últimos instantes a Benfica vence por 2-0 tudo decidido resta esperar por que o António Rolo a ver por concluído o encontro e Tony certo agora terá um semblante bem mais aliviado o Carvalho Kerr ainda nem por isso está muito apreensivo e sofreu tanto que não nem sofreu apesar de ter explodido na altura do golo quando é natural o Tardo também a ver o cartão amarelo após aqueles protestos exuberantes contra o estado linha de António Rola que dá por concluído o encontro vitória do Benfica por 2-0 o Carvalho Kerr que é com a reportagem Tony se for a ter a presença Tony diz que só quero falar na conferência de imprensa vamos tentar falar